Nessaweek Obrigado Suaseiro Sejam muito bem vindos Ao que? Ao maior programa de todos Com quem? Com Oscar Ch 새�試er Oscar que já achou a zero nato E hoje a gente veio para A entrevista especial Porque Oscar Schmidt vai jogar O jogo das estrelas A espelha com a Budweiser Então gente, parabéns, tá feliz? Muito, muito feliz Nunca pensei que fosse acontecer Na minha vida Você tem tudo agora, né? Agora não tá faltando mais MVP, tá faltando Vou fazer de tudo pra ganhar antes E virar MVP Pra quem não sabe O Oscar não jogou na NBA Alguns chozeiros que são novinhos Nasceram em 2000 Existem essas pessoas que são bem tiquititas Não era necessário na época E aí as pessoas não entendem A pressão que era isso também Porque você teve que escolher Hoje em dia, não As pessoas podem jogar os dois E que é justo, acho justo poder jogar os dois Mas Oscar falou não Vou jogar na seleção brasileira Porque era proibido, né? Eu já tinha visto Jorge Torres em Porto Rico Jogar lá alguns jogos E não jogar nunca mais na seleção do Porto Rico E voltar com 39 anos Que isso? Então eu não queria isso pra minha vida Eu sempre falo que Você pode ganhar o que quiser nos seus clubes Mas se você não ganhar na seleção do seu país Ninguém vai lembrar de você E o que representa pra você Jogar o Oscar Game? Ah, vai ser demais Meu Deus Vai ser demais Porque eu nunca joguei lá Isso é maravilhoso Aí quando me convidaram pra valer Eu já era velho também Eu não vou dar essa moral aí Vamos chegar lá Mas o calor É isso aí Agora você vai jogar no Oscar Game Só Eu vou jogar no Oscar Tá bom Tá bom? Nossa Não, velhinho Pensou? Não, vai dar show Metendo bola Vai dar show Tanta hora Metendo bola Vai rolar enterrada Meu Deus Não vai não Aqui no Brasil Vai ter um jogo das celebridades Que eu vou jogar E eu tô fazendo um treinamento Que é o Bruno na missão Só que eu sou aquele cara Bruno na missão É o meu quadro E aí eu preciso de um favor seu Eu sei que você tem a mão santa Eu precisava só encostar pra me ajudar Não tem nada de santa Isso, olha Passei energia Passei energia Passei energia Agora vai Bruno, pelo amor de Deus Se eu não fizer uma cesta Você juro por Deus É a bênção do Oscar Você tá ferrado Seguinte, você vai jogar Com celebridades Se Deus quiser Com o Obama E aí eu quero Vai ser maravilhoso Eu quero saber assim Quem você quer pro seu time? Obama Obama Você acha que o presidente Vai perder um jogo desse? Jamais Eu quero mesmo no meu time Jamais E quem você não quer jogar contra? Tem muita gente Eu não gostaria de jogar contra o Kevin Hart Pequenininho Mas mesmo assim Mas ele é bom jogador É bom, né? Ele é bom Você já viu ele jogando? Já vi rapidinho Bom jogador Sabe o cara que joga bem futebol no Brasil? E se acha o bambambã? É o Kevin Hart É o Kevin Hart Vamos ficar de olho nele Ele ganhou um troféu Então imagina, Obama, você e Kevin Hart E basta E acabou Tá bom Aí eu resolvi o título Dois pra passar a bola Tá ótimo Tá bom Dois pra... Justin Bieber? Não, não Justin Bieber eu não quero que ele... Ele vai estragar tudo Tô fora Não quero não Deixa ele no outro time Justin do... Como é que chama o outro Justin? Justin Kimberly Também não joga porra nenhuma Puta merda Bruno Mars Bruno Mars Bruno Mars também não joga Meu Deus E é menor que todo mundo É muito pequeno Se você tivesse que levar um brasileiro Ah, levaria vários Você tem algum nome? Marcel, primeiro de todos Cala, olha ali Cadum Cadum Marcel e Cadum Os dois melhores jogadores que eu joguei na vida Marcel e Cadum Ah, levaria esses dois e a gente não ia perder pra ninguém O Cadum tem aquele negócio que ele bate E ele bate mesmo Ele é malvado Armador do time com dois metros Eu defendia muito o Cadum Vim jogar aqui no Brasil Corinthians e Pinheiro No primeiro jogo E o Cadum lá no Pinheiro Ele, quem que ele vem marcar? Eu Ah, pô, não deu três minutos Falei, vai marcar outro Que eu vou brigar com você Porque eu te defendi a vida toda Agora você vem bater em mim Vai marcar outro Ele foi Ele foi Ele foi É, viu quem manda quem pode É, aquele juízo Tá certo Eu acho que agora A gente deveria fazer um bolão De quantos pontos você vai fazer Eu chuto uns 30 pra cima, 40 Não vou chutar tanto Mas se você ficar paradinho O esquerdo é o seguinte Você sai correndo antes E você já fica parado ali Você deixa o povo lá brigar Com o rebote Você já fica parado Você não é obrigado a isso mais Eu gosto de rebote Mas aí é bom que você já fica paradinho Sobretudo de ataque Rebote de ataque é uma delícia Você pega o rebote Já faz assim Bom, então podemos Ou você fica embaixo da sua Ou você já fica lá na sua Areazinha boa Confortável Bolinha na mão Cestinha Bola vira Estou fazendo séries assim Você precisa de um armador Que só passe a bola pra você Precisa ter um cara Que não seja fominha, né? Que só entregue a bola Que só entregue Bom, eu vou falar Pra isso não acontecer Leva o canal chove Sério A gente é bom nisso A gente vai ficar lá na quadra Gritando A gente sabe xingar inglês A gente tá de louco Só que a gente não sabe O que a gente tá falando Não Vai só pra você passar a bola pra mim Festa bom Por favor, leva a gente Passa a bola Hashtag Chuá no All Star Pelo amor de Deus Hashtag Chuá no All Star Chuá com Oscar Hashtag Chuá no All Star Com Oscar É a melhor coisa do mundo Você vai arrasar Que eu sei Muito boa sorte Continue treinando Sei que você tá treinando Eu já tô usando o elevador da padaria O Brasil vai lá Vai dar show Amigo Você se prepare Porque esse cara aqui Vai meter muita bola Vai dar muito show Vai dar muito show Chuá zero Se você curtiu esse vídeo Já deixa seu like Compartilha esse vídeo Se você é novo Se inscreva E é isso aí Essa lenda aqui Oscar Chuá zero nato Chuá zero nato Obrigado NBA Obrigado ESPN Obrigado Budweiser Obrigado Fox Obrigado Oscar Nossa Bruno Pelo amor de Deus Não lava nunca mais Essa mão Nunca mais Nunca mais